Os Diplomatas da Expresso Brasileiro A história começa com um clássico, o Flexible Diplomata, importado pela Expresso Brasileir. Concorrente direto do lendário GM Murubixaba da Aviação Cometa, o Flexible Diplomata foi o último ônibus estrangeiro a operar na Via Dutra dos anos 1950 e 1960. Ainda serviu de inspiração ao modelo nacional de carroceria, mas por inoria do destino, acabou sendo um dos motivos da degradação financeira da Expresso Brasileiro, que o importava para acirrar a concorrência com a rival Viação Cometa. Desde sua inauguração, em 1951, a Via Dutra foi por muitas vezes palco de disputa entre as empresas permissionárias na linha São Paulo-Rio de Janeiro. Nesse sentido, tornou-se uma espécie de passarela de modelos e marcas. Nas décadas de 1950 e 1960, a Viação Cometa de Tito Macioli e a Expresso Brasileiro de Manuel Diegues, então as duas permissionárias do serviço, disputavam vigorosamente cada passageiro com suas frotas de veículos importados. Com a chegada dos murubixabas GM-PD-4104, importados pela Cometa em 1954, a Expresso Brasileiro não quis ficar em desvantagem e encomendou, em fins de 1956, os novos ônibus da montadora norte-americana Flexible. Eram veículos de design moderno, projetados, segundo o conceito, dois pisos. A Flexible Company, não diferente de muitas outras empresas, teve um começo modesto, isso em 1912. Hugo Young, o operador de uma agência de vendas de motocicletas em Nashville, Ohio, teve uma ideia para um novo tipo de sidecar de motocicleta, um que permitiria que a terceira roda se inclinasse e permanecesse no solo quando a motocicleta se inclinasse durante as curvas, em qualquer direção. Young, então, construiu um protótipo de carro lateral para o seu próprio uso. O sidecar foi preso à motocicleta com uma conexão flexível. Esta era uma ideia nova e também básica. Também permitiu que a roda lateral subisse por cima de obstáculos ou caísse abaixo do nível da estrada sem afetar o equilíbrio da motocicleta. Mas em 1924, ele fez o seu primeiro ônibus. E nos 72 anos seguintes, a Flexible foi uma construtora de ônibus intermunicipais e de transporte urbano. Quando a Flexible pediu concordata, isso em 1996, ela era a maior construtora de ônibus e transporte público dos Estados Unidos. O modelo Flexible VL100 Vista Line veio a inspirar um projeto de uma conhecida e consagrada carroceria nacional. O diplomata, da antiga Nielson, atual buscar, a frota de modelos Flexible foi a última de veículos importados para o Brasil. Depois deles, a importação de ônibus foi proibida, visando a incentivar a nascente indústria nacional. Comprados em um momento de ajuste da economia do país, os carros tiveram vida curta e tumultuada, como frota única da linha São Paulo-Rio. A história começa no fim de 1956, quando Manuel Diegues, fundador e proprietário da Expresso Brasileiro, compra da Flexible norte-americano, 30 carros de um novo modelo recém-lançado pela montadora, denominado Vista Line, o VL100. Os ônibus eram uma resposta aos modelos Sene Cruiser da GM americana da época. Manuel Diegues, de origem espanhola, era considerado um paladino do transporte. Audacioso para explicar sua filosofia administrativa e operacional, ele costumava usar a frase Aonde vai o asfalto, vou junto. Quem gosta de terra é couve. Veja mais da história de Manuel Diegues e a Expresso Brasileiro no link aqui na descrição. Enquanto os ônibus eram enviados de navio dos Estados Unidos para o Brasil, uma lei proibindo a importação de veículos foi sancionada pelo governo brasileiro. Um duro golpe financeiro na Expresso Brasileiro. Os ônibus foram desembarcados e, junto com eles, também um lote de motores de reposição. Mas permaneceram retidos nos depósitos da alfândega do Porto de Santos em prolongada situação de indefinição, enquanto Manuel Diegues, à beira do desespero, buscava convencer as autoridades brasileiras dos mais baixos aos mais altos escalões acerca da absoluta essencialidade dos veículos importados para a prestação do serviço, não só na Via Dutra, como também nas linhas Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Belo Horizonte e São Paulo, já em fase de projeto. Com esses argumentos e acrescentando que desde 1952 não conseguia incorporar nenhum ônibus novo importado à sua frota, Manuel Diegues dirigiu-se em duas oportunidades ao próprio presidente Juscelino Kubitschek. Veja mais desse fato histórico também no link aqui na descrição. Dos 30 carros importados por Manuel Diegues, somente dois foram liberados. Os outros 28 só vieram a entrar em operação quase dois anos depois. Em todo caso, o maneco, como era conhecido Manuel Diegues no meio do transporte, mesmo dispondo apenas dos dois primeiros veículos, não perdeu tempo e criou o serviço Diplomata, o nome com que ele batizou os importados para ser operado na linha Rio-São Paulo. Os ônibus saíam nos mesmos horários das duas capitais e foram usados até a exaustão. Enquanto isso, a frota restante permanecia imobilizada lá na alfândega. No tempo que durou a retenção dos veículos, a concorrência com a cometa no principal eixo rodoviário do Brasil lembrou a história de Davi Golias. Eram duas unidades de Flexible contra 30 do modelo GM4104. Nos seus outros horários da linha, a Expresso Brasileiro era obrigada a utilizar os ônibus GMPD4103, apelidados de Imperial, adquiridos em 1951 e bastantes defasados em relação à frota do concorrente. Na ocasião, a Expresso Brasileiro trabalhava em novo plano de expansão. Projetando um aumento de capital, a transformação da companhia delimitada em sociedade anônima e abertura das três novas linhas citadas. Manuel Diegues previa que a Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, absorveria 20 ônibus, e a Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 20, e Belo Horizonte e São Paulo, 30 ônibus. Ter uma frota nova, imobilizada, e ainda precisar pagar por ela, foi um duro golpe nas finanças e na administração da Expresso Brasileiro. Aos poucos, seu eslogan publicitário, Expresso Brasileiro, a maior organização rodoviária do continente, passou a se distanciar da realidade. Os Flexible VL100 foram produzidos entre 1955 e 1958, em Londovo, Ohio. Das linhas de fabricação saíram apenas 208 unidades. É um veículo raro, inclusive nos Estados Unidos. Não tinha chassi, mas estrutura monobloco com motor colocado na parte traseira. A motorização padrão era Cummins, mas os que vieram para o Brasil, a pedido da Expresso Brasileiro, receberam o bloco da marca GM, o DDA671, de 210 cavalos. O câmbio com cinco marchas lhe conferia velocidade final superior ao dos murubixabas da cometa. A suspensão macia e confortável era composta por um sistema de barras de torção e borrachas. Chamava-se torcilástique, mas ao final de um bate-volta a São Paulo, Rio de Janeiro, quase sempre era necessário fazer um ajuste na catraca da suspensão, que acabava cedendo. O problema crônico só foi sanado pela Breda, que fez uma adaptação com bolsas pneumáticas usadas nos ônibus Scania Vabs. A configuração do Flexible usada aqui no Brasil era de 37 lugares, proporcionando excelente espaço entre as poltronas. A inovação de dois pisos mantinha o interior bem iluminado. Estrela de Cinema Essas fotos são do filme Fogo e Paixão, de 1998, escrito, produzido e dirigido por Isai Weinfeld e Márcio Koga. O filme conta a história de um grupo de pessoas que faz uma excursão, um passeio turístico, pela grande cidade. A maior parte das cenas foram filmadas na cidade de São Paulo com o ônibus Flexible, o VL-100, e esse que você vê nas imagens. E esta é uma ótima dica de filme, hein? Você pode assistir através do Cine Belas Artes. Saiba mais no link na descrição. Esse ônibus foi restaurado por Antônio Carlos Toche. A edição do Diário do Transporte do dia 15 de outubro de 2017 conta que um tesouro é percebido sem dificuldades por quem o observa. O artigo fala com o que aconteceu com o jornalista Wagner Magalhães, que indo ao trabalho, encontrou, ainda no bairro onde mora, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, um ônibus diferente, necessitando de restauro, mas que guardava uma beleza de ar nostálgico. Wagner não teve dúvidas, logo fotografou o ônibus em vários ângulos e mandou para o Adamo Bassani. O ônibus era nada mais, nada menos que um dos 30 Flexible VL-100. E você, o que achou deste modelo? Gostaria de ter a oportunidade de voltar no tempo e viajar, nem que fosse um pouquinho em um ônibus desse? Conhecê-lo de perto? Eu gostaria. Quem sabe teremos essa oportunidade um dia. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Do próximo vídeo, os Nielson Diplomata da Expresso Brasileiro.